Eu tenho uma oportunidade, é um prazer imenso para a gente ter essa caminheta há um tanto, ainda mais ajudar meus companheiros no gol, tive tanto tempo nessa oportunidade e graças a Deus eu pude ajudar não somente em correr para os meus companheiros, mas também fazer um gol, então é uma sensação única, sem palavras. Pelo Marão, Gustavo Henrique voltou, olha o gol, Pepe! Gol! Gol! All I know, all I know, love in you is a losing game. How many pennies in the slot? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL